O Movimento Passe Livre realizou hoje no centro de São Paulo uma manifestação contra o aumento das tarifas de ônibus, trens e metrô. As passagens subiram no fim de semana para R$ 4,00. A manifestação começou às 5h30 da tarde. A concentração foi no Teatro Municipal. Os manifestantes caminharam até a Praça da Sé. Por volta de 6h30 da tarde, a Polícia Militar contabilizou mil manifestantes. Segundo o Movimento Passe Livre, eram 8 mil manifestantes. A Polícia Militar estava com 400 homens nessa operação. Eles caminharam por diversas ruas do centro de São Paulo. O trânsito ficou difícil e vieram em direção ao Brás, onde a manifestação foi encerrada. O Movimento protesta contra o aumento das tarifas de trem, metrô e ônibus na sede de São Paulo começou a vigorar na última segunda-feira. E houve confrontos entre policiais e manifestantes agora à noite, no final da manifestação do Passe Livre e nas imediações da estação Brás de trem e metrô. A confusão aconteceu por volta das 8h30 da noite, quando manifestantes tentaram invadir a estação e pular as catracas sem pagar pela passagem. Os policiais militares reagiram com tiros de bala de borracha e gás de pimenta. Um soldado ficou ferido no confronto. As portas da estação foram fechadas e um vidro da entrada foi quebrado, atingido por pedras.